Olá meus amigos e minhas amigas, hoje trazemos para vocês uma sugestão de Natal, as vias de batata doce. Eu espero que vocês gostem daí da nossa receitinha, se inscrevam aí no nosso canal, deem aí o vosso like e é isso. Se vocês quiserem saber como se faz esta deliciosa receita é só seguir o nosso vídeo. Então só me resta desejar boas festas e feliz ano novo e bom Natal e por aí fora. Para fazermos a massa das azevias nós temos 250 gramas de farinha, 2 colheres de sopa de margarina derretida, 1 decilitro de água bem quente e uma pitada de sal. Para fazermos o nosso recheio das azevias nós temos 400 gramas de puré de batata doce, 4 gemas de ovo, raspa de 1 limão, 1 colher de sobremesa de canela em pó, 250 gramas de açúcar, 1 decilitro de água, É uma tigela, coloque a farinha, abre uma cavidade e coloque o sal, Coloque a margarina, coloque a água, misture. Em seguida, transfira para uma bancada, para depois amassarmos a massa. Em uma bancada, coloque a massa e amasse até obter uma massa lisa e fina. Coloque a massa e amassarmos a massa e amassarmos a massa. Depois de termos uma massa lisa e fina, vamos colocar uma tigela esquentada por cima da nossa massa. Coloque a massa e vamos deixar descansar. É um tacho. Vamos colocar a água e o açúcar. E vamos deixar ferver por 6 minutos. Em uma tigela, colocamos a batata. A amêndoa. Vamos colocar os ovos. A raspa de limão. E a canela. Misturamos bem. E reservamos. Depois da nossa calda pronta, nós vamos colocar a nossa calda em fio, aqui no nosso recheio. Misturando sempre. Vamos lá. Prontinho. Agora vamos deixar amornar aqui o nosso recheio e em seguida vamos fazer as nossas azevias. Depois da nossa massa estar a descansar por alguns minutos vamos estendê-la bem fininha. Depois da nossa massa descansar é uma bancada, colocamos um pouquinho de óleo e espalhamos pela nossa bancada. Com a ajuda do rolo vamos estender a nossa massa. Até que ela fique bem fina, tipo massa para rissol. Prontinho. Já temos aqui o nosso recheio. E vamos colocar uma colher de recheio, deixando um espaço. A massa que sobra nós vamos depois voltar a estender a massa e rechear. Vamos. Com a ajuda do encurtador. Vamos cortar as nossas azevias e em seguida vamos fritar em óleo quente. Em óleo quente colocamos as nossas azevias para fritar. Quando elas estiverem douradas viramos. Vamos. 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 outra peça. E prontinha a nossa receitinha de as vias de batata doce. Espero que vocês tenham gostado da nossa sugestão e até o nosso próximo vídeo e boas festas.